Então, Midway, você precisa! O que é aquilo? Um duelo de gigantes? Começam hoje os grandes clássicos do campeonato brasileiro. Olá, boa tarde! Expressão é o que não falta. Duelo de gigantes, briga de cachorro grande, confronto entre titãs. Resumindo, é só jogão a partir de agora. Clássicos, clássicos e mais clássicos. É grandão contra grandão. É Brasilzão tentando ser Brasilzão. É Oscar e Didi, dois monstros sagrados. O Botafogo enfrenta hoje à noite o líder atlético em Minas. Alguns jogadores não conseguiram chegar a tempo para o último treino. Mas o Globo Esporte chegou em ponto e não ficou a pé. Bibi, sai da frente! Nos últimos três jogos, três derrotas e oito gols sofridos. A fase é tão ruim que o adversário agora não está apenas em campo. Dodô não treinou. O artilheiro Rodrigo, recuperado de uma lesão, também não chegou. E até o treinador, aquele que nunca pode faltar, Paulo Autuori, não apareceu. Houve um problema de trânsito, o engarrafamento na linha amarela, me parece. Quando a fase é ruim, até engarrafamento atrapalha. Quem chegou treinou e alguns acabaram tendo a escalação confirmada. O meio de campo vai ser reforçado. Leandro Ávila e Leonardo Inácio, recuperados de contusão, voltam ao time. E Ronaldo vai ganhar mais uma chance. Força total para uma partida muito importante. As cores preta e branca vão estar nas camisas de Atlético Mineiro e Botafogo no jogo desta noite. Mas as coincidências entre os dois times no brasileiro param por aí. Enquanto o alvinegro carioca ocupa a 16ª colocação na tabela, o mineiro lidera o campeonato e continua invicto em jogos disputados em Belo Horizonte. Nada melhor para ser recuperado do que vencer o líder do campeonato em sua casa. Eu acho que isso é importante. O começo foi bom. O momento agora é de preocupação. E uma nova derrota vai complicar ainda mais a já complicada situação do Botafogo. A rivalidade entre Romário e Edmundo é a grande atração no jogo entre Vasco e Cruzeiro, hoje às 3 da tarde em São Januário. O baixinho está confirmadíssimo. Já Edmundo, que nunca fez um gol no Vasco, promete não comemorar, caso isso aconteça hoje. Já o Flamengo está de folga. O time treina na Gávea para o jogo de sábado contra o Vasco. Três desfalques são certos. Juan, Vampeta e Edilson que estão na seleção. São Paulo vai tremer. Além de Palmeiras e Corinthians, tem Santos e São Paulo. Vila Belmiro, um alçapão. No time, Viola. Marcelinho. Argumentos para intimidar os adversários. Contra tudo isso, pouca idade, pouca experiência, mas muita confiança dos garotos do Tricolor. Confiança dos e nos, ainda em berbes jogadores. Qualidade todos têm e nós temos que ter realmente uma determinação, uma aplicação no plano de jogo. A confiança chega aos jovens ouvidos como tranquilidade. A pressão é grande, mas se nós conseguimos colocar o que o professor está pedindo para a gente, o nosso ritmo de jogo, com certeza a gente não vai sentir não. Palavras do técnico, só antes do jogo. Na hora, pressão. Palavras do técnico, só antes do jogo. Palavras do técnico, só antes do jogo. Palavras do técnico, só antes do jogo. O campeonato brasileiro juvenil de atletismo realizado em Londrina, no Paraná, revelou promessas e a esperança de muitas medalhas no sul-americano na Argentina. O campeonato brasileiro juvenil realizado em Londrina serviu como seletiva para o sul-americano e pan-americano, que serão realizados na Argentina daqui a três semanas. E o menino Tiago Caraíba, uma das revelações do atletismo deste ano, participou do salto de distância e falou sobre o título do campeonato mundial de menores na Hungria, dos novos desafios e da importância da família em seus resultados. Uma coisa que eu nunca ia esperar era o povo húngaro torcer para mim. Para mim ia ser uma coisa inédita. Um brasileiro está lá fora, não pelo fato de ser um brasileiro que ninguém poderia estar torcendo por mim, mas sim, poxa, um campeonato mundial. E como é que é essa relação com a tua família? É fundamental, é fundamental. Até porque a hora que você está lá em cima, está todo mundo lá, junto com você. Mas quando você cair, você não pode se esquecer de quem está lá embaixo. E com certeza quem não vai sair lá de baixo para te segurar é a sua família. São os únicos amigos que você pode contar na vida. A marca de 7 metros e 61 centímetros foi suficiente para Tiago vencer a prova. O melhor índice técnico da competição foi Bruno Pacheco, que correu 200 metros com o tempo oficial de 20 segundos e 96 centésimos, ficando a 1 centésimo do recorde brasileiro. As equipes, o clima e muito mais, você acompanha aqui, domingo, no Esporte Espetacular. As suas marcas. Prontos! Saiu o calendário oficial da Fórmula 1 para o ano que vem. Serão 17 corridas. A primeira é o Grande Prêmio da Austrália em Melbourne, dia 3 de março. E a última, dia 13 de outubro, no Japão. O Grande Prêmio do Brasil em Interlagos será no dia 31 de março. O Mão Santa visitou ontem Didi Mocó Sorrissepe Colesterol no Valgino Mufumo. O Oscar esteve nos estúdios da Globo para gravar uma participação no programa A Turma do Didi. Ao som de Amigo é para Essas Coisas, de Chico Buarque, os dois gravaram um clipe em que velhos amigos se encontram. Amizade e emoção na ficção e também na vida real. Nós somos amigos há muito tempo. É isso aí, meu velho. Pois é, agora eu não sei jogar, é basquete. Vamos fazer um agora no Flamengo, ele vai ser o nosso armador, vai pegar o lugar do rato, que são muito parecidos. Nós vamos preparar a jogada para ele dar uma enterrada. Cuidado nosso, eu sou tão ruim em basquete, porque se eu jogar uma bola na sexta, eu acerto no sábado. Então, vamos embora. Funk, fechou, vamos embora. Falando em basquete, Michael Jordan chegou ontem à Carolina do Norte, junto com o time do Washington Wizards. Para a pré-temporada da equipe. O jogo que marca o segundo retorno de Jordan ao basquete é no dia 30 contra o Knicks, no Madison Square Garden, em Nova Iorque. 11 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. À tarde, Corinthians e Palmeiras no Morubi. E Vasco e Cruzeiro no Rio. À noite, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio, em Belo Horizonte. Coritiba e Juventude, em Curitiba. Santa Cruz e Atlético Paranaense, no Recife. Vitória e Esporte, em Salvador. Ponte Preta e Gama, em Campinas. Botafogo e Guarani, em Ribeirão Preto. Goiás e Bahia, em Goiânia. Grêmio e Fluminense, em Porto Alegre. E Santos e São Paulo, na Vila Belmiro. Daqui a pouco, a Seleção Brasileira faz o primeiro coletivo, hoje à tarde, se preparando para enfrentar o Chile. E como estão Grêmio e Fluminense para um dos jogões de hoje? Educação, Esporte e Praia. Tudo a ver. O verão ainda não chegou, mas a Praia de Maresias, em São Sebastião, ficou agitada este fim de semana. Cerca de 3 mil universitários de todo o estado participaram da 4ª edição do Beat Games. Eles transferiram para areia esportes que estão acostumados a praticar na quadra. Futuros engenheiros disputaram o futebol com futuros advogados. São Paulo, todo mundo trabalha de terno e gravata, vai para a faculdade, todo mundo arrumadinho e tal. Aqui na praia é mais descontraída, o pessoal mais à vontade. E as estudantes de educação física derrotaram futuras arquitetas. Junto com tanta agitação, não teve quem aguentasse. Se bem que boa parte dos universitários queria mais a diversão. Fica todo mundo junto, a gente fecha o hotel, fica todo mundo, sai todo mundo depois junto à noite na balada. Então é bem legal, é um entrosamento, assim, e ao mesmo tempo uma competição que, meu, é show. Já que a competição é de praia, o esporte principal, claro, aconteceu dentro da água. Foram 128 surfistas inscritos em busca do título, uma prancha nova e uma passagem aérea para Costa Rica. Os participantes deram um show de manobras e, sob os olhos atentos dos juízes, o estudante de teologia Rony Bonetti, atual campeão paulista de surf universitário, levou a melhor. É o desejo de surfista, né? Ele quer ir para outros países, pegar as zonas perfeitas. O ex-presidente do Flamengo, Antônio Augusto Danches de Abranches, depois, ontem, na CPI do futebol. O ex-dirigente rubro-negro revelou que o clube tem mais uma conta bancária no exterior. Antônio Augusto Danches de Abranches foi presidente do Flamengo entre 1981 e 83. Ele foi convocado pelos senadores para explicar as movimentações de uma conta no banco das Ilhas Caimã, um paraíso fiscal. Dunst de Abranches negou conhecer essa conta, mas revelou que o clube mantém outra conta no banco de Nova Iorque, aberta por ele mesmo. Segundo o dirigente, o Flamengo movimentava recursos em dólar recebidos de partidas internacionais. Mas o Banco Central não tem registro dessas operações. Dunst de Abranches também não apresentou documentos sobre a nova conta, o que irritou os senadores. Na próxima semana, o presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, presta novo depoimento à CPI. E depois do Futebol Arte, do Futebol Força, a vez do Futebol Bicão. Voltar à seleção é sempre animador. Para uma revanche, então... Infelizmente, naquela partida 3x0, a gente não conseguiu vencer, né? E o Brasil perdeu pela primeira vez no Chile, no miliminatório. Edmilson era um dos titulares naquela derrota em Santiago. Ontem, treinou o tempo todo entre os titulares. Ao lado de Lúcio, vai ser o primeiro jogo de Edmilson com Felipão. Cris e Marcos são até agora os jogadores que mais atuaram sob o comando de Luiz Felipe. Marcos é titular absoluto. Cris ainda tenta se afirmar, apostando em um estilo que vem sendo contestado. Quando apertou, tem que dar chutão mesmo. É meu estilo. Desde a época do Corinthians, eu sempre fui assim. A prática do chutão tem todo o apoio de Luiz Felipe, que durante um ano foi treinador de Cris no Cruzeiro. Luxemburgo e Leão também o convocaram para a seleção. 24 anos. Oito jogos pela seleção. Cris fez um gol contra no jogo contra a Argentina no mês passado. Ele tem a confiança do técnico. Mas no primeiro treino tático, começou na reserva de Juan. Cris não pretende mudar o estilo. E se baseia no exemplo de quem também sofreu de impopularidade. E depois deu a volta por cima. Dunga já, na época, ele foi criticado e tudo. Depois foi elogiado, foi tetra campeão do mundo. Vencer é o que importa. Mesmo jogando feio, é o sentimento que prevalece. Não é feio dar bicão, não é feio você dar um chutão para a arquibancada, dependendo do momento do jogo. Eu lembro que o Serginho falava muito bem, gol de bico é gol também. De bicão ou sem bicão, a seleção vai jogar ofensivamente contra o Chile no domingo. E o substituto de Ronaldinho chegou disposto a arrumar um lugarzinho na equipe. Último a chegar, Edilson quer ser um dos primeiros a conseguir vaga no time. Acho que todo mundo pensa em jogar, né? Ajudar a seleção. A primeira chance, Edilson já perdeu, mas terá outras. Desta vez, parece que Luiz Felipe vai dar muita atenção aos atacantes. No primeiro esboço do time, feito num treino tático, utilizando apenas metade do campo, o técnico mostrou desejo de jogar no ataque. No meio, Vampeta está mais cotado do que Eduardo Costa, para jogar com Emerson. Denilson, que jogou só dois minutos contra a Argentina, pode tirar o lugar de Marcelinho Paraíba. Rivaldo terá liberdade para jogar como e por onde quiser. De preferência, chegando à frente, para fazer isso aí, ó. Golaços. O otimista Edilson terá uma briga grande pela frente. Elber e França andam motivados. Luiz Felipe só deve definir o time depois do último coletivo na sexta-feira, no Couto Pereira, local da partida. Até lá, ainda vai haver muita troca de nomes. Mas o que não deve ser alterada é esta disposição em jogar de forma mais ofensiva. Até porque os jogadores condenaram muito o esquema adotado no último jogo contra a Argentina. Recuou bastante no segundo tempo. Acho que era o momento de tentar manter a bola, trocar a bola com velocidade, segurar a bola um pouco na frente. Acho que a gente se fechou muito atrás e isso deu moral para a Argentina. Realmente, segundo tempo contra a Argentina, a gente ficou um pouco atrás e acabamos tomando algum sufoco. Luiz Felipe não assume publicamente que a equipe perdeu para a Argentina por recuar demais. Mas, pelo discurso do grupo, parece que a lição foi aprendida. Tem que ir dentro dos caras, não pode dar mole. Acho que a seleção brasileira sempre teve um estilo de jogo de ir para cima, de tentar jogar as individuais. E ganhou o que ganhou, conquistou o que conquistou. Dessa maneira, e nos últimos tempos, acho que o Brasil está volando muito para o futebol europeu, muito toque para lá, toque para cá. Todos nós estamos esperando um Brasil que vá para cima do adversário. Então, o professor, com certeza, vai fazer isso para que a gente possa sair com a vitória. Deus te ouça, Ronaldinho Gaúcho. E Filipão, ouça o Ronaldinho. Todos nós estamos esperando um Brasil que vá para cima do adversário. E voltamos a Curitiba ao vivo com o Gil Rocha. Gil, tudo pronto aí para o primeiro coletivo? Tudo pronto, senhor. Jogadores da seleção brasileira deixam daqui a pouco aqui o centro de treinamentos do Atlético Paranaense. O treino de logo mais às três e meia no Pienão é o primeiro aberto ao público aqui em Curitiba. E para muita gente, a única chance de ver de perto a seleção. Os ingressos postos à venda se esgotaram rapidamente. Muitos foram parar nas mãos dos cambistas. Ontem, quatro cambistas foram presos. E um lugar no Couto Pereira está mesmo muito disputado. A Federação do Chile devolveu dois mil ingressos a que tinha direito. Esses ingressos vão ser postos à venda. Mas é preciso fazer a reserva por telefone e cada pessoa só tem direito a comprar um ingresso. E agora é hora de gols. Em Curitiba, Paraná e América Mineiro. Depois da cobrança de escanteio, Márcio marca de calcanhar. Um golaço. Paraná 1 a 0. Segundo tempo. Tucho bate para o meio e Somália de cabeça empata. 1 a 1. Olha a zebra. Tucho de novo. Ele aproveita o rebote e vira o jogo. América 2, Paraná 1. O time mineiro sai, por enquanto, da zona de rebaixamento. Portuguesa Internacional em São Paulo. Ricardo Oliveira faz bonita jogada e abre o placar para a Lusa. 1 a 0. Começa o show de Lúcio. Ele recebe, deixa o zagueiro no chão e toca por cobertura. Portuguesa 2 a 0. Dois minutos depois, outro belo gol de Lúcio. Ele dribla o goleiro e faz para a Lusa. Portuguesa em Ascensão 3, Internacional ainda em 8º, 0. Grêmio e Fluminense jogam hoje em Porto Alegre. O tricolor gaúcho está invicto jogando em casa. E esse é o maior problema da equipe carioca. Na tabela, muito bem, obrigado. Mas no retrospecto fora de casa, nem tanto. O Fluminense venceu apenas uma partida. Mal presságio para o jogo de hoje. Eu não vejo dessa forma, não. O fato de nós termos vencido só uma partida fora de casa não tem a menor importância. Na verdade, o Fluminense tem pela frente o Grêmio e a invencibilidade do Grêmio em casa. Jogando no Olímpico neste ano, o time ainda não perdeu. São 28 jogos invicto. Para os jogadores, a explicação é simples. Pode ter certeza que a gente conhece cada palma do gramado ali. Certo é que a última derrota foi para o São Caetano, na semifinal da Copa João Avelange do ano passado. De lá para cá, só alegria. E uma reação e tanto no Campeonato Brasileiro. Depois de um começo ruim, em que chegou a ficar na lanterna, hoje o Grêmio luta para chegar entre os oito primeiros. Com uma ajudinha especial, é claro. Nós sabemos que um dia isso vai terminar, mas eu quero que eles jogassem o quanto mais longe possível. Até lá, os adversários que não se enganem. Quer dizer que no Olímpico quem é que manda? É o Grêmio, com certeza. O último Grêmio e Flu no estádio Olímpico pelo Brasileiro foi em 96. Vitória Gaúcha por 4 a 2. Jogo com o maior número de gols entre as duas equipes. Lembrando, o Grêmio foi campeão naquele ano. E o Fluminense seria rebaixado se não tivesse a famosa virada de mesa. A Globo transmite Grêmio e Fluminense hoje, logo depois da novela O Clone. Prepare a pipoca. Fique por dentro dos números do Campeonato Brasileiro. Até agora, três times continuam sem perder em casa. O líder Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. E o Paraná segue radical. Nada de empate. Oito vitórias e sete derrotas. Esquenta o Campeonato Brasileiro. Começam hoje os grandes clássicos da competição. Tem cada duelo, é a famosa hora do... Vamos ver. Nas primeiras 14 rodadas, os times mais tradicionais, possíveis favoritos, não se enfrentaram. Os confrontos foram contra times, teoricamente, mais fracos. Quem não aproveitou até agora? Ih, vai ficar difícil mais ainda. Na prática, os favoritos, entre aspas, penaram. Alguns amargam posições muito incômodas. Desde o Botafogo, em 16º, até o Flamengo, em 21º, grandes torcidas estão sofrendo. Vai ficar pior ainda agora. Lá na frente, do 1º ao 8º, cinco papões dividem espaço com o São Caetano, Paraná e Atlético Paranaense. Porque hoje em dia não tem time mais fraco nem mais forte. Brincadeira? Acabou. Se o começo parecia uma espécie de colher de chá para os chamados grandes, a partir de agora eles vão ter pela frente apenas clássicos. E a briga promete. No Rio, Vasco e Cruzeiro se cruzam e procuram fôlego para reagir. Em Belo Horizonte, o líder atlético mede forças com um Botafogo mordido. Na Bahia, briga de foice nordestina. Vitória e Sport fazem um clássico de cabra macho. Pedir para a reta, o ofício de casamento. Em Porto Alegre, o Grêmio, em ascensão, tenta derrubar um Fluminense duro na queda. Jogo intrigado. Em Santos, o dono da casa bate de frente com o indigesto São Paulo, por um lugar entre os oito. Um clássico é um clássico, né? Em São Paulo, outro duelo paulista. O vice-líder Palmeiras pode enterrar ou ressuscitar o Corinthians. Um clássico tão importante que acaba de virar livro. É uma rivalidade que eu acho que dificilmente vai existir igual no estado de São Paulo, apesar de existirem outros clássicos. A hora da verdade está só começando. Nessa gangorra de resultados, só tradição e camisa não bastam. No choque dos poderosos, quem vai sobreviver? Grandes emoções e uma boa tarde para você. Globo Esporte, oferecimento, produtos Midway. Mais energia, mais exposição. Midway, você precisa. Globo, a gente se vê por aqui. De segunda a sábado, o Glone.